Olá, agora vou comentar, fazer o comentário de quarta-feira, dia 8 de dezembro, dia da padroeira da minha cidade, de Cachoeira do Sul, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que também é a Nossa Senhora Aparecida, porque o nome original era Nossa Senhora da Imaculada e a Nossa Senhora Aparecida, aquela imagem lá de Guaratinguetá e de Aparecida. Então, só uma historinha para a gente lembrar. Mas, a essa hora as emissoras já publicaram o comentário e eu peço que você se inscreva, se ainda não tiver feito isso, e ao final que não esqueça de dar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. Rapidamente, depois de um leilão que dizem que foi maior do mundo, 42 bilhões foram envolvidos, assinaram-se no Palácio do Planalto os contratos do 5G, a quinta geração de telefonia móvel via mundo digital. Dizem que vai ser 100 vezes mais veloz que a atual geração, quarta geração. E que até meados do ano que vem já estará implantada em todas as capitais, partindo para o interior. O grande avanço é esse, levar para o interior. Para o interior, para as escolas, para os hospitais, para as comunidades mais isoladas, para o agro, vai ser um grande instrumento para o agro. Enfim, é o Brasil na modernidade e na conexão. Brasil conectado. Brasil que está voltando aos trilhos e agora conectado também em algo que, logo ali, eu, mais da metade da minha vida, eu vivi com dificuldades de conexão. Para fazer uma ligação telefônica de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, por exemplo. A maior dificuldade. Hoje a gente não tem dificuldade em falar com Tóquio. E essa facilidade aumenta cada vez mais e vai aumentar muito com o 5G. O presidente Bolsonaro, no mesmo dia, recebeu a notícia de que ele ficou campeão mundial em votação de personalidade do ano. Em 9 milhões de votos, ele recebeu 2 milhões e 100 mil, 21% dos votos. Em segundo lugar, ficou o ex-presidente Trump com 9%. Ficou longe. E depois dele vieram os profissionais de saúde com 6 e poucos por cento. Depois um opositor de Putin com 6%. Depois cientistas da vacina com 5,3%. Isso não é novidade para a revista Time, que já tinha posto o presidente do Brasil em 2019 e depois em 2020 como uma das personalidades mais influentes do planeta Terra. Agora isso é confirmado por uma enquete levantada pela revista em que dá uma diferença grande. De 24% sobre 9% em relação ao ex-presidente Trump. Também uma assinatura importante, uma portaria do Ministério do Ministro da Saúde, que foi assinada no INCOR em São Paulo, na presença do presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, porque o governo está reconhecendo. Se a gente olhar os números de hoje, agora, no site de transparência dos cartórios do registro civil, a Covid está numa média diária de mortes de 58% e as doenças cardíacas de 847%, 14 vezes mais. Então, está na hora de a gente cuidar daquilo que está matando mais, que é a doença cardíaca, que é fácil de prevenir. Tudo bem, tem as questões genéticas que a gente fica sabendo e não consegue prevenir, mas consegue batalhar contra. Em geral, a doença cardíaca entra pela boca, na comida e na falta, no sedentarismo. É bom a gente lembrar isso numa hora dessas. E, por fim, queria registrar a ré que a ministra Rosa Weber engatou. Ela primeiro bloqueou as emendas do relator. Eram 16 bilhões. Ia atingir a saúde, a educação, dinheiro já pago, verbas empenhadas. E ela notou que deputados e senadores não iam, não ia haver bloqueio disso aí, não. A tramitação ia continuar. E aí conversou com o presidente da Câmara, o presidente do Senado e voltou atrás. Ela argumenta que ouviu explicações sobre a transparência. Então, foi derrogado o apelido que a mídia pôs nessas emendas de secretas e tal. Agora são emendas transparentes. De Brasília, Alexandre Garcia.